Linda, maravilhosa, tá perfeita. Mentira, tá nada porque esse delineado ficou uma p***. Oi gente, meu nome é Luana e esse é o Cantinho da Luz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as crônicas de Nárnia, mais especificamente a viagem do peregrino da Alvorada. Bom, antes de começar eu quero pedir pra vocês que vocês fiquem até o final porque eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês. Então, fiquem ligados porque esse recado vai aparecer em algum momento aí. Nessa crônica nós vamos acompanhar o Edmundo, a Lúcia e o Eustáquio, que é um menino muito chato, numa aventura bem maluca pelo mar com o Cáspio. Sim, o Príncipe Cáspio, o mesmo que virou rei. Eles vão até o fim do mundo pra descobrir os mistérios, pra desvendar os mistérios que tem nesse mundo que é onde fica a Nárnia, que não é exatamente Nárnia. Tem vários outros países, tipo, é tipo a terra, uma segunda terra, vamos colocar assim, uma segunda terra onde fica a Nárnia. Enfim, os encontros com Aslan ficam cada vez mais significativos. E dessa vez, essa crônica foi o que me conquistou. Oi gente, tudo bem com vocês? Estou invadindo esse vídeo aqui pra falar pra vocês que a gente vai ter veda em agosto, em comemoração a um ano de canal. Nosso bebezinho está crescendo e estou muito animada com isso, gente. A partir de agosto vai ter veda. Já estou gravando vários vídeos do veda. Gravei a maior parte de julho, já gravei bastante do veda também. E assim, estou muito, muito, muito animada. Então vocês fiquem ligados, ativem o sininho das notificações aqui do canal pra vocês ficarem por dentro. Não perder nenhum vídeo de nenhum dia, porque vai ser legal, gente. Vai ser muito top. Vai ter vários vlogs de rotina, de leitura, de estudo. Vou inventar vlog até falar chega. Vai ter várias resenhas também. Vai ter unboxing, vai ter muita coisa. Então vocês fiquem ligados aí, gente. Mais do que as aventuras a cada capítulo, as palavras do Aslan me conquistaram demais. Gente, me afetaram assim de uma forma que eu fiquei, meu Deus. Enfim, achei muito interessante. Tudo que o Aslan falou ali nesse livro, assim, cada vez que ele aparece é um negócio diferente que acontece. E o C.S. Lewis me conquista a cada crônica, gente. De verdade. Ele me conquista muito mesmo. E assim, leiam esse livro pra vocês descobrirem quais as aventuras que eles vivem. Porque eu não vou falar muito mais desse livro aqui, porque senão vai ser spoiler. E por mais que as pessoas já tenham assistido o filme, eu não quero dar spoiler pra ninguém. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu curtir aqui, compartilhe com seus amigos. E me conta aqui embaixo se vocês já leram esses livros, se vocês têm curiosidade de ler. Se vocês abandonaram, porque eu já fiquei sabendo de gente que já abandonou esse livro porque não conseguiu ler. Me siga também no Instagram, compra com o meu link se vocês se interessaram por esse. Ou por qualquer outra coisa, ou por qualquer outro livro. Por favor, vocês me ajudam demais comprando com o meu link. E vocês não pagam nada a mais por isso. Eu ganho comissão em cima do que vocês comprarem, mas sem vocês pagarem nada a mais por isso. E também, não se esqueçam de que tem frete grátis na Amazon, através do Amazon Prime. E tá sempre todos os links linkados aqui embaixo, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E é isso, gente. Um beijo e até o vídeo que vem.